De volta aqui na Rede Forte com o Saulo. Tudo bom, Saulo? Vem com ela. Obrigado. E eu é que agradeço. Obrigado por receber a gente. Tenho coragem de voltar aqui depois da surra das carcaças. Mandei o desafio para eles. Perdi de lavada. Nada mais do que o esperado, uma vez que os caras estão no mercado há mais de 30 anos. Atendem as melhores oficinas aqui de São Paulo e muitas do Brasil. Tá certo, Saulo? Obrigado. Então não poderia ser diferente em relação às carcaças. Fazer tomar uma tremenda de uma surra. Mas hoje a gente está aqui com os cabeçotes do Fuscat. Para relembrar quem não assistiu o último vídeo, esse motor foi montado mais ou menos 2 anos e meio atrás. É um cabeçote AA. E no momento da desmontagem ali, que foi feita basicamente para que eu trocasse as carcas de tudo. Que agora vão ser as de notas que o Todd encontrou. E mandei aqui para eles darem uma avaliada e tal na situação. E realmente, acho que foi um bom momento para a desmontagem, né? Isso aí. Primeiro, obrigado pela presença de vocês aqui. A gente agradece. A gente é que agradece. Ainda bem que você faltou o cabeçote. Porque quando o cabeçote chegou aqui na Rede Forte, a pessoa responsável lá pelo setor desmontou. E já chamou a atenção que tinha as travas de válvulas que estavam encostadas, criando uma folga excessiva entre a trava e as ranhuras. A ranhura onde a trava entra na válvula. Na haste da válvula. Na haste da válvula. Isso criou um desgaste. E aí a gente já resolveu, pegamos o equipamento na fresa, deu uma apresadinha, a gente resolveu esse problema. Porque tinha o risco de pular fora e acontecer uma catástrofe no motor, né? Sim. Felizmente, o que aconteceu? Provavelmente o fabricante não se atentou pela produção em larga escala. Alguns detalhes que o pessoal da Rede Forte tem muito mais critério. No privo técnico deles, nada passa despercebido. Eles perceberam as castanhas encostando ali, o que é realmente um problema. E acabaram fresando, me avisaram, não estou sabendo agora. Acabei tomando um susto, para falar a verdade para vocês, porque eu tinha quase certeza que estava tudo bem. Mas agora, a parte de trás ali das travas, onde tem os, vamos dizer, os ressaldos para encaixar nas canaletas, eles encaixam perfeitamente. Então, não existe mais o risco de marcar a haste da válvula, não existe mais o risco de um desgaste prematuro ali. Então, fico feliz e agradeço vocês por terem salvo, literalmente, meu cabeçote, acho que algo mais grave pudesse ser ação possível. Então, aproveitando que vocês estão aqui, que a gente já descobriu esse problema na trava, a gente vai aproveitar que o cabeçote, os cabeçotes estão aqui e a gente vai dar uma revisada nele. Eu acho que é nada mais oportuno a gente aproveitar essa situação que você já desmontou o cabeçote e a gente fazer uma pequena preparação nele, vamos dizer assim. Dar uma melhorada para você ter um pouquinho mais de, vamos dizer assim, ganhar um pouco mais de força nesse motor. Eles perceberam, apesar de ser um cabeçote excelente, uma marca muito bacana, eu já ter feito um blueprint, mesmo assim, só de bater o olho, eles perceberam que tem muitos detalhes ali que eu poderia melhorar ali, para melhorar o fluxo de gás. Isso daí não é somente os 30 anos de experiência dele, mas a troca de informações com muitos preparadores e muitos mecânicos aí, pessoal mais antigo, que acaba somando informação aqui para a rede forte. Incrivelmente, esse pequeno detalhe que ele descobriu nas castanhas, foi num processo muito anterior, vamos dizer, ao refinamento que o cabeçote vai passar, que é o processo padrão quando o cabeçote chega aqui, né Paulo? Exato. O que é feito basicamente quando um cabeçote, vamos dizer, não de força, mas qualquer cabeçote chega aqui, qual que é o procedimento básico? Todo cabeçote que vem para cá, ele já vem na maioria dos casos com um problema definido. Então, vamos dar um exemplo, um motor que sofreu um aquecimento, ele vem normalmente com empenamento na base. Então, a obrigação da retífica é, a primeira coisa, sabendo o fabricante do cabeçote, saber a tolerância da altura do cabeçote, verificar o quanto que ele está empenado, porque a maioria dos casos, hoje os motores mais novos, eles têm uma tolerância de rebaixamento mínima. Então, normalmente os motores mais recentes, a gente pode inclinar por volta de dois décimos, às três décimos, na altura dele. Então, se o motor, por algum motivo, sofreu um aquecimento muito grande e prolongou esse aquecimento durante um longo tempo, a chance desse cabeçote ter sofrido um empenamento é muito grande. Então, a gente, com uma simples régua, a gente consegue, com uma lâmina e uma régua, medir. Se o cabeçote tiver com empenamento acima do tolerável, a gente já nem mexe na peça, a gente já devolve. Passando por essa avaliação, a gente dá entrada na peça, desmonta, lava, faz um teste de 30, que é super importante. Não é o caso do motor refrigiado a água, porque o sistema é outro. Mas os motores refrigiados a água, a gente faz um teste de estanquedade, para saber se a peça tem algum tipo de trinco ou não. E aí, uma retícula de cabeçote é sede de válvula, guia de válvula, retentor de válvula, a válvula em si, se ela tem condição de retífico ou não, a planha, verificar rostas, o assentamento da válvula, a regulagem da válvula, para os cabeçotes que têm puxo mecânico. E aí, enfim, a retícula de cabeçote é muito ampla. A gente consegue discriminar vários tipos diferentes de serviços. Agora, o motor refrigiado a água, ele é um motor que parece ser mais simples, mas não é. Ele trinca muito, então às vezes a trinca é muito perceptível entre uma sede e outra, que nos leva a inutilizar a peça com frequência. Então é muito comum uma pessoa trazer cabeçote do motor refrigiado a água e a gente condenar, porque a trinca é muito visível. E aí a gente não arrisca reutilizar o cabeçote. Então a gente, passando por esse critério da trinca, a gente verifica a sede, a válvula, pressão de mola, talvez que a mola tenha condição de uso ou não, o rosto que é de vela, o assento da camisa. E aí depois que é passado por esse critério, aí a gente entra com o procedimento de retículo. Porque a gente fica a válvula, a gente fica a sede, assentamento da válvula, troca, guia ou embucha. E se tiver uma folga na guia, obviamente, tem que fazer o serviço. Aí entra no serviço de preparação. O serviço de preparação é fazer pequenas modificações na válvula, na sede da válvula, para a gente poder ter um ganho de fluxo. Às vezes uma pequena angulação na sede e na válvula já tem um ganho de entrada de ar absurda. Isso é perceptível na dirigibilidade do motor. Até uma diferença na largura do ângulo que ele estiver colocando na válvula já vai influenciar muito no fluxo, tanto da válvula de admissão, quanto da válvula de estapamento. Então, o principal, o grande problema, na verdade, do cabeçote, que era um problema que eu não teria identificado sozinho na minha casa e nem na oficina, foi o fato das castanhas estarem encostadas uma na outra e não estarem agarrando a haste da válvula com a precisão ou com a pressão que era necessária. Isso daí já foi corrigido antes da gente chegar aqui. E agora a gente vai ver o que eles podem fazer em relação ao ângulo nas válvulas. Então eles vão dar uma acertada nas nossas válvulas para o Fuscatia. Quando ele acordar daqui a uns meses, ele está um pouquinho, ou talvez muito mais esperto do que ele estava até então. Saludão, onde é esse cabeçote? Esse cabeçote é de uma oficina mecânica próxima a nossa, cliente nosso muito antigo. Ele mandou... Que motor? Um motor forte, três cilindros, motores mais modernos. Motores três cilindros. Ele está com a reclamação de entrar água dentro do cilindro. Então é sintoma de junta queimada. Tirou o cabeçote. A gente teve uma... Bom, a primeira avaliação que eu acho que é importante fazer, como eu disse na parte do vídeo anterior, é a gente colocar uma régua plana sob a base do cabeçote, tá? E aí a gente pega uma simples lâmina, calibre de lâmina, vamos dizer, cinco centésimos, a gente percebe que essa lâmina passa nesse ponto, tá certo? Passa nesse ponto. Nas extremidades, não. Já tem um empenamento. Ou seja, no centro do cabeçote, entre o segundo cilindro para as extremidades, o cilindro do meio para as extremidades, está o empenamento, tá? Então cinco centésimos passa. Então a gente pega uma lâmina, um cálibre de um décimo de milímetro, vamos aumentar o cálibre, tá certo? Continua passando. Ou seja, esse cabeçote a gente está começando a perceber que ele sofreu um aquecimento acentuado, empenou o material. Agora a gente vai pegar uma lâmina de 15, tá? Essa lâmina de 15, você já percebe que ela segura. Entendeu. Então essa conclusão que a gente chega é que esse cabeçote, ele tem um empenamento de entre 10 e 12 centésimos de milímetro. Pela tabela do fabricante, a Ford, não permite planear a base do cabeçote, porque você altera a taxa. Então a gente vai informar ao cliente que esse cabeçote, se nós planearmos ele até deixar a base toda equalizada, sem empenamento, a gente vai matar ele na altura. Então nesse caso a gente vai devolver para o cliente sem conselho. Descarta o cabeçote, vai ter que comprovar um novo. Exatamente. Bacana. O solo está empolgado. Falou que a surra que eu tomei dos motores, da quantidade de carcaça, não é a única. A outra é o que? É motor clean. A outra é motor clean. A gente foi no Tonela, tinha uma motor clean maravilhosa lá. Uma mini motor clean. É uma máquina que limpa por sistema de ultrassom, né? É. E aí a gente comprou também. E agora ele está com a mãe de todas as motor clean. Vamos lá mostrar, Bianca. Ajuda, né? Ajuda, né? Ajuda, né? Bom, a gente está aqui na sessão dos cabeçotes. Uma válvula já foi feita de acordo com a experiência, toda a experiência da rede forte. Tem muita inspiração do Franzoni aqui também. Não somente nos ângulos de válvula, mas principalmente na largura do assentamento e de cada um dos ângulos. O ângulo de entrada, o ângulo de saída. Mais do que ficar dando esses detalhes que são praticamente parte do patrimônio intangível das experiências da rede forte aqui. A gente vai mostrar como é feita a usinagem de uma válvula. Pelo que a gente observou aqui, não foi necessário fazer nenhuma modificação na sede, né, Salvo? A sede está com os ângulos, vamos dizer, feitos e nas larguras ideais aí para o funcionamento do motor. Os ângulos nas válvulas, por outro lado, e também isso me surpreendeu um pouco, deixaram um pouco a desejar. A Bianca pode mostrar uma válvula que já foi feita no padrão rede forte e a outra que estava no fuscácia e que foi somente limpa. Então a gente vai acompanhar agora a usinagem de uma das válvulas. Isso aí, é bom deixar claro que a modificação no ângulo da válvula gera um ganho muito grande. Então, quando você altera, coloca um comando com um levante maior, aí existe uma preocupação de você mexer com os dutos, né? Quando é um motor que tem um levante original, só umas pequenas modificações nos ângulos da válvula e na sede já gera um ganho muito legal. Já traz uma melhora aí, isso daí é o que vocês fazem quase que por padrão em todos os cabeçotes dos motores que a gente monta lá na oficina. Não altera o diâmetro de duto, não vem com modificação nenhuma radical. Para quem tem dúvida da sensação de um cabeçote com um trabalho de blueprint, de ângulo de válvula, a impressão que dá é que o carro fica mais leve. Ou, se você for pensar de outra forma, você afunda o pé menos no acelerador para o carro responder da mesma maneira. Principalmente, vamos dizer, no nosso dia a dia, na nossa realidade, são motores carburados. E eles são quase que mais sensíveis do que os injetados para qualquer melhora de fluxo ali. Porque você vai depender não somente do ângulo, da regulagem de válvulas, mas também do bom acerto do carburador e da ignição. Então, qualquer rebarba que você tirar, principalmente na maior restrição que você vai ter na parte relacionada ao cabeçote, que é justamente a válvula, e não no momento que ela está completamente aberta, mas no momento que ela está começando a abrir, ela já consegue gerar um fluxo muito melhor, já cria aquela inércia, aquela indução no duto de admissão, e a mesma coisa no duto de escapamento. Então, para quem tem alguma dúvida do efeito de você fazer ângulo de válvula, eu acredito que é o melhor investimento que você pode fazer no momento que o teu cabeçote está passando pela retífica. É um serviço francamente barato pelo resultado que ele oferece. Saulo, a gente pode mostrar uma válvula, pelo menos? Vamos retornar a válvula. Uma de admissão para ficar igual a essa aqui? Vamos lá. Olha, o próximo que vai ser feito aqui é esse conjunto aqui de seis cabeçotes de um 9-11, logo na sequência do cabeçote do Fuskat. Bom, a Bianca conseguiu mostrar o Kipapá fazendo uma válvula, né? Os ângulos em uma válvula, mas aqui é muito barulho e vai ficar bem complicado para filmar. Ele vai terminar o serviço dele aqui tranquilamente, mesmo porque tem bastante coisa ainda aqui para ser feita, a gente não quer atrapalhar. E depois o Zé entrega lá no quintal do panela os cabeçotes prontos para a gente poder fazer uma avaliação. Bom, eu queria agradecer não só para o Saulo, para toda a equipe da Red Forte, mas particularmente para você que achou todos os pequenos detalhes ali que poderiam resultar em uma falha prematura do motor do Fuskat. O Fuskat trabalha com a gente que há 25 anos e ele que é o... por trás da Red Forte sempre tem uma equipe, né? Tem, com certeza. E aí a gente também queria mostrar as pessoas que participam do processo, que estão com a gente há muitos anos, e a gente é grato pela competência que eles têm, que afinal de contas a Red Forte é feita de quase 40 pessoas e cada um tem um parcial de responsabilidade no serviço que a gente entrega. Com certeza, Paulo. E dentro disso, muitos vídeos eu falo, por mais fantástico que seja o resultado de um motor, quando eu monto, quando eu dou a primeira partida lá, que realmente é apoteose, é que todo mundo que acompanha o canal quer ver a primeira partida, é a primeira volta e tudo mais, eu sempre dou crédito, porque tem muita gente por trás, tá? Não é só falar a Red Forte, tem um monte de profissionais aí com décadas de experiência trabalhando para a gente ter sempre o melhor nível de excelência possível na questão da usinagem. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pela parceria e obrigado pelo trato que você está dando aí no... Obrigado. Eu vou deixar tudo por parte. Obrigado. Tchau, Jalaia. Bom, a gente vai finalizar o vídeo, deixar os meninos trabalhar lá, né? Tem bastante coisa, por mais que seja fascinante mostrar aqui, o fluxo de serviço é muito grande e a gente não quer atrapalhar. E eu quero finalizar, faço questão de finalizar nesse cantinho especial da Red Forte, que é onde o Lorival, que saiu de férias hoje, não está, a gente estava tentando se trombar aí para trocar umas ideias, para trocar umas experiências, ele está finalizando a montagem desse motor aqui. Então, Lorival, um grande abraço, cara, obrigado. Lorival é o montador, não só dos motores a ar, né? O Lorival é o montador, trabalha com a gente aqui há mais de 20 anos. Também, né? Ele trabalha com nós aqui na linha de montagem, linha leve. Ele monta todos os motores, a gasolina, álcool, GNV, motor refrigerado, tá, também. Não é um linha diesel, por enquanto, né? Sim, por enquanto. Ninguém segura o Lorival. Ninguém segura o Lorival. É isso daí. Lorival, obrigado. O Lorival é mais um dos profissionais que trabalham aqui nos bastidores da Red Forte e garantem a qualidade de Red Forte para qualquer pessoa que quiser fazer, qualquer motor, qualquer pessoa, qualquer oficina que quiser fazer qualquer motor da linha leve ou da linha pesada. Linha diesel, industrial, veicular, estacionário, todos os motores a combustão, a gente trabalha há 31 anos. Tá joia. Obrigado pela presença. Eu é que agradeço. Salom, não se preocupa que eu ainda vou te atormentar muito aqui, vou aparecer muito, faremos muitas visitas aqui. As portas estão sempre abertas. E não pensa que porque você ganhou o desafio da carcaça, que teve carcaça que saiu daquele armário ali, e que você ganhou o desafio da Motoclean agora, que eu tomei duas subas. Vai ter troco. Que eu vou parar de desafiar. Uma hora eu vou arrumar alguma coisa que eu vou conseguir dar uma trocada aí em vocês. Brincadeiras à parte, está sempre junto. Com certeza. Cada um na sua especialidade. Agradeço. Salom, muito obrigado. Se vocês gostaram, deixe o joinha, sigam a Red Forte no Instagram. E aí 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 E aí